As fiscalizações ganham mais um aliado para a diminuição de ocorrências durante o decreto estadual da Onda Roxa. Os drones serão utilizados pela Polícia Civil, Polícia Militar e Vigilância Sanitária. O Tenente Gedaías, da 72ª Companhia de Polícia Militar, explica que as ações estão sendo intensificadas e por isso os aparelhos serão empregados durante o período de medidas restritivas. No final de semana nós tivemos equipes, tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde e parte da noite, realizando as fiscalizações na área urbana da cidade e também nos distritos. E hoje a gente está intensificando essa operação com a utilização de drones. Os drones então irão filmar áreas pontuais da cidade e onde houver essa aglomeração, as equipes de fiscalização na terra serão avisadas e aí então poderão ir àquele local para desmantelar aquelas aglomerações irregulares que a gente detectar. Então é mais uma soma nessas ações que estamos desenvolvendo ao longo da semana. Ele ainda ressalta a atuação conjunta dos órgãos fiscalizadores. Vejam, com essa atuação conjunta, como você bem pontuou, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Vigilâncias Sanitárias, a gente demonstra então que os órgãos estão unidos, estão em parceria, para fazer frente a essa demanda urgente que está nos impondo aí, que são essas restrições da Onda Roxa. Graças a essas fiscalizações, os números de ocorrências de denúncias têm aflorado, nós temos verificado uma a uma, as denúncias têm aportado no Disque Denúncia da Vigilância Sanitária e aí então a gente com essas equipes em conjunto tem feito o enfrentamento, as orientações e a partir de agora as medidas serão mais incisivas. Traremos para aplicação o Código Penal com o crime que é previsto de descumprir essas medidas sanitárias expedidas pela autoridade pública. Então, essas pessoas que reincidem nessa prática de aglomeração, nós iremos realizar o termo circunstanciado de ocorrência e encaminhar para o Juizado Especial Criminal, que é o setor responsável para julgar esse tipo de delito. O delegado de polícia, doutor Guilherme Mariano, pede a compreensão da população e destaca a importância das pessoas seguirem as medidas restritivas. Estamos vivendo um momento ímpar na nossa sociedade, né? E agora com essas medidas de onda roxa no nosso município, estamos fazendo uma parceria, uma integração entre os órgãos de segurança pública a fim de fiscalizar e orientar a população. A gente sempre pede para a população compreensão nesse momento. Os órgãos de segurança pública entendem esse momento, entendem a população, o anseio de trabalhar, o anseio de sair das suas casas. Mas neste momento é importante que a gente se resguarde um pouco mais para evitar o colapso. Nós já vivemos um colapso no sistema de saúde. Hoje o hospital já não comporta mais eleitos na UTI. Então a gente volta a pedir para a população. Temos hoje, intensificando o trabalho com os drones, a parceria com a polícia militar, a venda dessas denúncias de aglomeração, vai até o local, conversa com a população. E agora tem também essa previsão do crime previsto no Código Penal, que o indivíduo pode vir a responder por esse delito. Então volta a pedir a compreensão da população nesse momento. Ele ainda fala que a utilização dos drones já é algo comum no trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil aqui de manhã a sua, ela conta com dois drones. A gente utiliza esses objetos constantemente na apuração de diversos delitos, seja no tráfico de drogas, inibição de furtos e roubos. E agora, mais uma vez, utilizando o drone para tentar localizar esses focos de aglomeração, fazer o acionamento da equipe em terra para ir até o local e dispersar a população e tomar as devidas providências, no caso agora, dessa eventual prática de crime. Música